E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, o vídeozinho de hoje, vou falar um pouquinho pra vocês sobre capa automotiva, capa protetora. Você aí que é meio chato com o carro, gosta de proteger seu carro contra o sol, contra a poeira, chuva, o que mais? Tudo, proteger contra tudo, seu carro ficar parado, você quer proteger o carro. Bom, recentemente coloquei ela no Civic. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar as coisas boas. Ela tem muita coisa boa, tem muito pró e também tem muito contra. Vou falar também das coisas ruins, das coisas que eu odiei nela. Então é isso aí, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e também deixa o like pra dar aquela força que ajuda demais. É isso aí. Bom, capinha aqui no Civic, coloquei... faz o quê? Acho que é a terceira vez que eu uso. É a terceira ou quarta vez que eu uso. É assim, é melhor se você for usar, se você não for usar seu carro muito, entendeu? Porque se você é uma pessoa que usa muito carro, se você sai toda hora, ou sei lá, você chega à noite e no dia seguinte já vai sair, e é meio chato de ficar tirando, colocando, tirando, colocando, porque também tem a parte de dobrar ela que, sei lá, eu pelo menos não coloco, tipo, não jogo assim no porta-malas, entendeu? Porque eu guardo no porta-malas. E eu não jogo ela no porta-malas, eu dobro certinho, bonitinho, pra não ficar aquele negócio tudo bagunçado, entendeu? Então é isso aí. Vamos lá falar primeiro das coisas boas dela, né? Pra você que tá procurando, pra você que quer, tem dúvida, entendeu? Qual capa que é boa, qual material que é bom, tudo isso aí eu vou falar nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiramente, essa capinha, ela é impermeável. Então assim, se você tá procurando uma capa, compre a impermeável, que é contra chuva, entendeu? Que não vai entrar água. E essa aqui tem o forro parcial. O que que é esse forro parcial? Ela, tipo, sabe essa linha? Essa linha que vai daqui até lá no fim, até lá na frente, né, na verdade? E aqui também. Tem essa linha, vai até lá na frente. O que que é isso aí? Aqui embaixo tá o forro. Já mostro pra vocês, eu mostro agora, mas já mostro. O forro é que é contra raios UV, né, pra proteger do sol, né, pra não ficar aquela estufa de calor. Porque essas capas aqui, se você deixar muito no sol e ela não tem forro, ela meio que cria uma estufa dentro dela, né, e fica aquela bolha de calor ali dentro. Isso aí pode estragar a pintura, né, perdendo verniz, vai estragando a pintura, vai queimando a pintura, na verdade, né, porque é muito calor, fica muito calor ali e isso aí faz mal. Isso aí é extremamente ruim. Então, se forem comprar uma capa, comprem ou totalmente forrada, né, que pega tudo aqui, né, todo o carro, ou forro parcial que pega a parte de cima, a parte do teto, né, essa parte onde mais pega o sol mesmo. E ela, o recomendado, né, é que seja de material de polietileno, que é isso aqui, e o forro de TNT polipropileno. É tudo uns nomes meio estranhos, mas é isso aí, a capa tem que ser de polietileno e o forro de polipropileno. É um, nossa, são os nomes de tipo de química, mas é isso aí, isso é recomendado e é o que é essa capa, entendeu? Ela é bem barata, por R$50,00 você compra uma capinha dessa e vale bem a pena, porque, por exemplo, em dia, sabe, seco, que fica aquele pó, cara, ou tipo, tá ventando muito, é a melhor coisa. Chuva, chuva é a melhor coisa, tipo, você lavou seu carro, por exemplo, no dia anterior, ou no mesmo dia e chove, isso aqui vai proteger 100%, porque é impermeável, então pode chover, pode jogar água que for. Não vai, não vai na pintura. Então, ela protege muito, mas muito mesmo, é boa. Isso aqui é a parte boa dela, ela protege por um custo-benefício excelente, entendeu? Por R$50,00 você compra, tem aquelas capas mais de tecido, de algodão, que não sei o que, que é lá pra R$300,00, que é bonita, é bonita, mas eu não pago. É muito dinheiro pra uma capa. A minha tá presa nos cantos, nos dois cantos aqui, e tá presa lá na placa. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Eu prendi aqui, ó, com prendedor mesmo, né? Fazer o quê? Cadê o outro? Tá aqui. E tem lá na frente que eu prendi na placa, porque... Aqui na minha cidade, aí, ó, na capa, prendedor, prendedor. Por quê? Porque aqui na minha cidade venta muito, venta demais, 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 e tipo, tá ventando agora. Então, se tiver indo vento aí, no áudio, já pede desculpas, que não tem o que fazer, tá ventando demais ultimamente, tá frio aqui ultimamente. Então, o vento atrapalha muito. E o vento atrapalha essa capa também, vocês já vão saber por quê. Mas, eu prendi ela por causa do vento, né, primeiramente. Porque qualquer vento que bate, ela voa, ela levanta, ela sai. Teve um dia que eu tava aqui em casa, tava ventando muito. E do nada, eu olhei pela janela, né, só pra ver a capa, tipo, foi no primeiro dia que eu coloquei. Eu olhei pela janela e a capa tava no chão, inteira no chão, tinha saído do carro. Então, tipo, eu fiquei já daquele jeito, né, porra, eu compro a capa pra ficar lá no carro e ela sai. Aí, já fiquei com o pé atrás, já não gostei, já comecei a falar que é horrível essa capa, mas não é. Assim, tem que ser, tem que ter o jeitinho, né, de cuidar dela. Tem que prender, porque senão ela vai voar com o vento, porque, ó, tá ventando aqui, ó. A gente faz essa bolha, entendeu? Faz uma bolha de ar ali dentro, de vento. Então, isso aí, essa bolha vai fazendo com que vai puxando os cantos, né. Vai puxando os cantinhos e vai subindo e vai sair. Aqui, até, né, principalmente lá na frente, que é onde sobra um pouco mais a capa, né. Essa aqui é do tamanho G, tem o P, M e G, né, claro. Essa aqui é do G, porque o Civic é um sedã maiorzinho, assim, por exemplo. Um Prisma já seria a capa M, entendeu? Principalmente lá na frente, onde sobra mais, que vocês podem ver. Aqui fica a roda de fora e aqui na frente, ó, já cobre mais a roda, entendeu? Já fica uma folga a mais. E aqui bate um vento, e o vento tão, tipo, que é uma bolha, que sai a capa inteira e vai saindo de lá pra cá, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Ela acaba saindo toda aqui. Então, é horrível isso aí, você tem que prender ela mesmo. Eu prendi ali na placa na frente, porque onde tem, porque o Civic é todo forrado embaixo ali na frente. Então, não tem onde pôr, igual aqui atrás. Então, foi ali na placa. E é isso aí. Agora, os cuidados é que você tem que ter com a capa. Nunca coloque ela molhada no seu carro. Se você for lavar, porque ela suja, né? Aqui, ó, como vocês podem ver. Tá sujinha, entendeu? Se você for lavar, ela vai sujar e você... Pra pôr de volta no carro, vai ter que pôr com ela totalmente seca, senão... Não dá certo. Agora, coloque ela também com o carro limpo. 100% limpo, sem pó, sem sujeira, sem nada. Tem que estar com o carro limpo, por quê? Querendo ou não, a fricção que vai criar entre a capa e a pintura vai acabar riscando a pintura do seu carro. Então, tem que colocar com ele 100% limpo depois que você lavar ou, né? Limpo. Tem que estar limpo. Não pode estar sujo depois de ter molhado. Por exemplo, nossa, choveu, vou pôr a capa. Não, primeiro você seca o seu carro, lava ele, deixa ele limpinho pra pôr a capa. Senão, não vai dar certo, vai riscar a pintura e aí já viu, né? Riscar a pintura, né? Não é o que a gente quer. Outra coisa que eu falei em dias de sol, por exemplo. Coloque a capa no seu carro antes do sol bater, entendeu? É uma dica que eu dou, porque assim, se você tá, tipo, lá no solzão, o carro já tá no sol, já veio do sol, por exemplo. Sei lá, você tava na rua, tava no sol, aí você chegou em casa e já pôs. Não faça isso. Ou sei lá, tá com o motor quente também, lá na frente, que esquenta muito. Não faça isso. Por quê? Porque o sol, a pintura vai ficar quente. E isso aí, a hora que você colocar a capa, não vai ter por onde sair esse calor, entendeu? E ela vai criar aquela estufa que eu falei. Ela vai fazer uma estufa de calor e vai começar a queimar a pintura. Vai, cara, é horrível. Não façam isso, né? Muita gente, quando eu comprei a capa, falou pra mim, viu, cuidado com essas capas. Porque elas formam uma bolha, uma estufa de calor e faz mal. Então, foi isso que eu fiz, né? Não coloque o carro quente, com o motor quente, com nada, tipo, é com a lata quente. Não faça isso, porque vai queimar a pintura, entendeu? Sempre com o carro frio, o calar tá frio. Beleza? Isso aí. E agora, por último, o que eu mais odiei, odiei, cara, com força. O que eu mais odiei dela, esse barulho de plástico, de barulho, sabe, de capa, de lona, cara, irrita. Irrita muito. Não, tipo, meu quarto fica ali, ó, ali em cima. Eu não consigo dormir numa noite com vento. Sério. O tanto que isso aqui faz de barulho com vento, o tanto que faz de barulho, você não tem ideia, irrita. Eu não consigo dormir, sabe, atrapalha demais. Deve atrapalhar a Sophie, minha cachorra, né, pra ela dormir. Cara, vizinho também, tipo, dependendo, não sei. Mas deve fazer um puta de um barulho aqui fora. Se lá no meu quarto já faz, imagina aqui. Isso aí é horrível, horrível, cara. Ontem mesmo tava ventando demais aqui. E a capa lá, né, tipo, o vento entra pela capa e começa a fazer aquele barulho, né. Vento forte, vento, cara, é ruim. Então, assim, se você tem uma garagem fechada, sorte é sua. Porque não vai ter esse vento, não vai fazer esse barulhão, porque não vai ter tanto vento ali na garagem. Agora, assim que é aberto, igual aqui, ó, que é totalmente aberto, cara, vem uma corrente de vento e fica fazendo barulho, barulho. E atrapalha demais. Então, por isso que é bom, tipo, você prender também. Porque você prendendo ela, fixando ela nos pontos do carro, ela meio que dá uma segurada. Principalmente, né, tipo, pra sair, porque, tipo, bater um vento ela sai, entendeu. O elástico, assim, é bom, mas não é tão bom a ponto de segurar. E, cara, é horrível, barulhenta. Mas tem a parte boa dela, ela protege bem. Ontem mesmo eu lavei o carro. E tá aqui. Eu cheguei em casa, né, esperei a pintura dar uma, a lata dar uma esfriada pra não pôr quente, né. O capô também, lá, esperei dar uma esfriada no motor. Aí eu coloquei a capa, prendi. E, cara, ventou demais. E ela passou no teste, ela não saiu, né, desse jeito que eu prendi. Então, fiquei satisfeito com isso. O que é ruim é que no vento, cara, ela faz muito barulho, mas é muito barulho. Aí você pensa até que ela saiu do carro, né. Ela desprendeu, ela saiu. De tanto vento que tá, aí você fica meio, assim, meio preocupado, né. Fica querendo olhar toda hora, ver se saiu ou não. Mas é isso aí. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês, né, nessa parte aí. Que é bom. Uma capa é sempre bom, cara. Protege o carro, sério. Contra pó. Eu odeio pó. Porque, assim, eu lavei o carro, ele fica parado, sei lá, dois dias. Aí, dois dias já tá cheio de pó, entendeu? É horrível. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. Capinha é boa, mas tem que ter seus cuidados, seu jeitinho de cuidar. A parte de dobrar também, você começa aqui, ó. Você tira a parte de trás e põe até o meio. Tira a parte da frente e põe até o meio do carro. Aí, nisso, você começa a dobrar dos lados, entendeu? De um lado pro outro. Aí, vai dar certo. Mas é isso aí. Coloca no meio. Um amigo meu recomendou isso aí. Você tira aqui, põe lá no meio, na frente e põe no meio. Aí, você começa a dobrar os lados. Dá certinho. Experimenta isso aí e fica bom a dobragem, entendeu? Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!